É tu, o tipo de um café Mentei do jeito, mas tu não me perdoeção Vamos despegar o tempo, a minha palavra tem, ó É tu, o tipo de um café Mentei do jeito, mas tu não me perdoeção E prazer, a minha palavra tem, ó É tu, o tipo de um café Mentei do jeito, mas tu não me perdoeção É tu, o tipo de um café Mentei do jeito, mas tu não me perdoeção É tu, o tipo de um café Mentei do jeito, mas tu não me perdoeção 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 Amém. 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 Amém.